Salmo 23, Kit da Voz, Tenor Descansar-me junto ao Senhor, pois Ele é meu pastor Se pelos vales da morte andar, se escuras sombras me virem cercar Não temerei o mal nem de sabor, pois Deus é meu pastor Se enfrento a dor, se a esperança já me abandonou Em Deus encontro a paz não desejada As bênçãos de Sua mesa me são dadas Sei que a bondade me seguirá Misericórdia não me faltará E habitarei na casa do Senhor, pois Ele é meu pastor Sei que a bondade me seguirá Misericórdia não me faltará E habitarei na casa do Senhor, pois Ele é meu pastor Pra sempre meu pastor E habitarei na casa do Senhor, pois Ele é meu pastor E habitarei na casa do Senhor, pois Ele é meu pastor E habitarei na casa do Senhor, pois Ele é meu pastor